E aí galera, tudo certo? Estamos aqui pra mais um vídeo Hoje é dia de vídeo novo E no vídeo de hoje eu vou estar fazendo um tutorial Mostrando para vocês Como ativar as mensagens automáticas No WhatsApp Então se você quer saber isso, quer aprender Como que faz, fica até o final Do vídeo pra você aprender tudo direitinho Pra quem não me conhece E é novo aqui no canal Seja muito bem-vindo, me chamo Erle Oliveira É isso aí, se você gostar Do vídeo, deixa o like e inscreva-se No canal para continuar assistindo Vídeos aqui do Manualtech É isso aí, sem mais enrolação Bora pro vídeo, rola a vinheta Bom galera, e esse recurso aí Essa configuração Serve principalmente para você que passa Seu dia a dia aí ocupado E não tem tempo de responder as pessoas No seu aplicativo No seu WhatsApp Então a gente vai ter que baixar Um aplicativozinho aqui Na Play Store Tá o link aqui na descrição Pra você baixá-lo Entra aí na descrição E baixa ele direto da Play Store Então galera É o WhatsApp Auto Então nós vamos entrar aqui nele E preste atenção no que você vai precisar Configurar galera Para conseguir ativar as mensagens automáticas Primeiramente galera O que você tem que fazer Quando você abrir o aplicativo Ele vai abrir essa tela aqui Aí você vai estar na aba de casa Então primeiramente O que você precisa fazer Você tem que programar Para quais contatos Você quer que essa mensagem automática Seja enviada Então galera Você pode selecionar que todos Todos que mandarem a mensagem para você Recebam essa mensagem automática Ou você pode selecionar A dedo Quem que você quer Que receba essa mensagem Basta você clicar Aterar aqui De todos Para minha lista de contatos Daí você vem aqui Nesse mais Clica no mais Então você permite Que o aplicativo Acesse seus contatos E ele vai estar mostrando Para você Sua lista de contatos Então você vai e seleciona Quais as pessoas que você quer Para que essa Para que o WhatsApp Esteja mandando automaticamente A mensagem Então galera Eu vou selecionar aqui As pessoas que eu quero Eu quero utilizar Pronto Selecionei as mensagens Selecionei as pessoas Então você vai clicar aqui No certo Clica aqui Em feito Então pronto galera Agora que eu selecionei Os meus contatos Eu vou arrastar novamente Para a aba De casa E vou agora Definir qual texto Eu quero mandar Para a pessoa Primeiramente Eu clico aqui Nesse lapisinho Para a gente editar Poder editar a mensagem Então você vem aqui galera Clica aqui E apaga essa mensagem Padrão Que já vem no aplicativo Então você vai começar A editar seu texto Bom galera Você pode colocar Da maneira que você quiser Conforme a sua situação Aí Eu vou colocar um modelo Aqui para só Para exemplificar Para vocês Vou colocar aqui Olá Colocou um Olá Então galera Aqui você pode selecionar O nome das pessoas Você pode responder Com essas etiquetas Aqui ó Se você clicar Nessa opção aqui Nome Vai aparecer o nome Inteiro da pessoa Cujo está gravado No seu contato Mas eu não gosto De fazer assim galera Porque assim Aparece o nome Inteiro da pessoa Então o que você Vai fazer Você vai colocar aqui Primeiro nome Se você colocar O primeiro nome Vai aparecer Apenas o primeiro nome Da pessoa E vai ficar uma coisa Mais bem organizada Então pronto Coloquei Olá Primeiro nome Aí agora você Termina de editar Sua mensagem Vou colocar aqui Uma vírgula Aí coloco Olá Espaço Aí vírgula Coloca assim Estou Ocupado No Momento Ponto continuado Aí coloca Te Respondo Mais Start Ok Pronto Pronto galera Simples assim Eu já defini A minha mensagem O meu texto O meu texto padrão Que vai ser enviado Para todas as pessoas Pronto Basta eu clicar Aqui em certo E já está Programado A minha mensagem Lembrando também Galera Que aqui tem Mensagens prontas E já Pré determinadas Que você pode escolher Então galera Uma coisa que eu esqueci De mostrar aqui É que você pode Também Ativar Para grupos Essa função Ou seja Quando as pessoas Mandarem mensagem No grupo Você pode Ativar também Para grupos Bom galera Então para começar A funcionar A função Basta você Alterar aqui De desligada Para ligada Ativando Essa função Ela vai te mostrar Aqui Vai te encaminhar Na verdade Para as configurações Do seu dispositivo Daí você Seleciona E permite Para Permite O WhatsApp Auto Funcionar Então você volta Para o aplicativo E ele já vai estar Ativado Para você Assim que Qualquer pessoa Mandar uma mensagem Então automaticamente O aplicativo Vai e responde Aquela pessoa E bom galera Para provar A vocês Que o aplicativo Realmente funciona E é bom Antes de eu gravar Esse vídeo Eu fiz esse teste Galera Eu coloquei Aqui Ativei o aplicativo Coloquei uma resposta Ele vai estar Mandando Essa mensagem Automática Detalhe galera Que você tem Que prestar atenção Assim que você Pegar o celular Você desliga Esse mecanismo Porque se não Cada vez que as pessoas Mandarem mensagem Para você Ele vai estar Mandando Essas mensagens Automáticas Então assim que você Pegar no seu celular Você vem aqui No aplicativo E desliga Bom galera Uma coisa que eu percebi É que sempre que a pessoa Manda qualquer mensagem Mesmo Mesmo a resposta Automática Já tenha sido enviada Ela continua persistindo Mesmo se a pessoa Continuar mandando mensagem Então o que você tem que fazer Para programar melhor Este quesito aí Você vem aqui em definições Então você clica aqui em atraso de tempo Então você clica aqui nessa opção aqui Responder Apenas uma vez Bom galera Outra configuração que você pode estar fazendo também Em definições Você vem aqui em atraso de tempo Então você pode escolher aqui Em atraso de tempo A mensagem Por padrão Ela vem assim que a pessoa Manda mensagem Ela vai e rebate automaticamente Então você pode aqui Estar colocando A quantos segundos Ou minutos Você quer que Essa resposta Já seja enviada Vou colocar Vou colocar aqui por exemplo 10 segundos Coloca aqui Estar bem Então pronto Galera Ele já está personalizado Bom galera Uma coisa que as pessoas Sei que vão perguntar Vão perguntar Ah Ele Por que que fica Essa resposta automática Aqui Não quero que apareça Essa resposta automática Eu não quero que apareça Essa palavra Eu quero que apareça Normal Como se eu Mesmo estivesse mandando Simples galera Você vem aqui Em definições Tá Clica em definições Vem aqui em responder Header Então você pode Personalizar o cabeçalho Você vem aqui E desativa Essa opção aqui Tá vendo que está ativada Você vem e desativa Bom galera Então esse foi o vídeo de hoje Eu espero que tenha Te ajudado Espero que você tenha gostado E esse vídeo Tenha sido útil Para você É um aplicativo Excelente galera Principalmente para você Que trabalha Você pode ativar Isso para seus clientes Cada vez que Cada uma pessoa Manda mensagem Está aí Auxiliando você Seu dia a dia Então galera Eu vou ficando por aqui Mais uma vez Eu peço galera Deixa seu like Se esse vídeo te ajudou E inscreva-se no canal Para acompanhar Mais vídeos aqui Do canal Manual Tech É isso aí Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau